O que é o Jogador de Futebol? Fica pensando só naquele jogo mais importante ou um papo de o próximo é o mais importante e é verdadeiro? É verdadeiro. Quando você entra em campo, quando a bola começa a rolar, você esquece um pouquinho o que está acontecendo e se concentra no resultado, se concentra no adversário que você tem pela frente. O Jogador de Futebol é um jogo para você ligado na Globo. Agora é aquela história, o cansaço, a lucidez não é a mesma, qualquer vacilo pode ser fatal. O Jogador de Futebol, foi falta em cima dele. Nicão. Bem truncado o jogo. Bom o bote, o combate. Puxa o contra-ataque. Dudu. Sensacional o goleiro! Que defesa! Bem perigosa a bola, chegava ali o... Gol! Pro gol! Um gol, faz bem. É de um aniversário difícil, porque estava melhor na partida até agora. E você já notou, falando em relação de posicionamento de atacante, essa bola sempre sobe no centroavante. Fica com esperança do gol de um par. O torcílio gostou da ação do zagueiro. A recuperação foi feita. Agora tentou um drible que tinha pouca chance de fazer sucesso. Nicão. Disparou lá pela esquerda. Foi bem de ladrão. O corte feito. O corte feito. Pode até arriscar o chute. Dudu! Tenta botar velocidade. Vai jogar a bola pra dentro da área. Bateu pro gol! Conseguiu fazer a defesa. Piqueires. Tenta puxar o contra-ataque. Rolou a bola perigosa ali dentro da área. Arremesso lateral. A possibilidade de definir de vez a vitória. Na chance do gol! Firme e na bola. Bom bote o combate. Nicão. Já são quase 31 minutos. Primeiro tempo. Ele quer alguém perto. Tem até espaço pra cruzar. E foi embora pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Itaú. Viver a música. Isso muda o mundo. Se jogou na bola pra fazer o corte. Recebeu. Nicão. Bom bote o combate. Saiu jogando lá pelo lado direito. O juiz marca a falta. O jogo fica tenso e nervoso. Cruzamento feito. Teve dificuldade. Perdeu a bola. E a posição é legal. Fez a ação defensiva. Na sequência. Sempre ali ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Rafael Veiga. E ela arraspa o travessão. 40 minutos. Matheus Vital. Mas tem vida. Nicão. Sempre ali ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Tá impedido. A torcida chia. A arbitragem daquele tempo. E espera a comunicação de um com o outro. É sem dúvida o árbitro deixou a decisão. Por árbitro adicionado. Rafael Veiga. Agora sim o toque saiu. Dudu. Pela direita. Não foi feliz. Nicão. O show do intervalo já tá em campo. Agora depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. Pala em jogo pra você ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Movimentação. Movimentação lá pela direita. Do ataque. Foi bem pra fazer o corte. Apenas o tiro de meta. Futebol na Globo aqui é emoção. Johnson's. Nova linha. Gotas de brilho. Insistiu. Brigou. POSIÇÃO. POSIÇÃO É BOA. E o que era complicado agora fica um terror. É intensa a disputa por cada bola. Reclamação não falta. Cruzamento feito. Marcos Rocha. Está aí de novo. Para dentro da área a bola. O Silvio gostou da ação do zagueiro. A recuperação foi feita. Estava em posição de impedimento. Na hora do passe foi infeliz. Perdeu o lance. Piqueires. Saiu para fazer a defesa. Jota a bola na frente. Pela direita. Quase vacilou. Levou por dentro. Estou bem truncado o jogo. Meteu boa bola. Cabeçada perigosa. E essa vai direto para a linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Fox. Nada surpreende mais que a sua versatilidade. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Dudu. Rafael Veiga. Olha para a área. Ele limpou, ele bateu. Lançamento. Lançamento. Espetacular defesa do goleiro. Chegou também a cobertura. Quase 31 minutos. A primeira substituição que precisa fazer. Está certo. Então dá uma achapalhada. Muda os nomes para ver se dá uma orientação também diferente. Sim, roscou todo no lance individual. Bola perigosa. A posição é boa. A zaga chegou firme tirando. Ajuda lá. Dudu. Zé Rafael. Pelo lado esquerdo. Tira o perigo. Cabeça. Foi lá. Deu duro. Deu. Brigou pela bola. Conseguiu ganhar. Para fora. Mandou para a rede. Você viu como ele teve a intenção correta, mas bateu mal na bola. Perdeu. 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 A gente viu a alteração aí. Mexida boa. Não é errada a substituição. Nincão. Vai para o lance individual. Vai para o fundo. Chega para fazer o corte. Firme e na bola. Bem truncado o jogo. Vai, Cão. Nicão. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Toque de cabeça. E a bola vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Uniclass. Cinco serviços exclusivos somados para você. Olha a marcação. Quase vacilou. Chega. Insistiu. Brigou. Rafael Veiga. Olha. Dominou na entrada da área. Dominou, bateu. Espalma o goleiro. E ganha o escanteio. E a posição de impedimento foi marcada. Não estava impedindo não, né? É, parece o mesmo ali, né? Ah, ele marcou o impedimento neste primeiro lance, né, Gassi? Exatamente. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento.